Se você está interessado em dar os primeiros passos no software mais utilizado no mundo para gestão de negócios, para controle de informações, para análise de processos, então assiste esse vídeo aí! O Excel é um software extremamente versátil, capaz de ajudar a gente a implementar uma gestão financeira, controle de tabelas, mapeamento de processos, painéis de indicadores, definição de metas e análises gerenciais. Um profissional que sabe lidar com o Excel, ele se torna um profissional versátil que pode atuar nas mais diversas áreas. Saber lidar com o Excel não é importante apenas para engenheiros e administradores, não. Muito pelo contrário. Muitos profissionais de diversas formações e áreas precisam de um recurso para controlar suas atividades, seus números, seus indicadores. E é aí que o Excel pode te ajudar. Neste treinamento de Excel básico ao intermediário, você vai ter acesso a questões fundamentais e básicas do software, até o desenvolvimento de habilidades analíticas, de gráficos e de pequenos painéis de controle. Você vai aprender os principais pontos com uma metodologia muito simples, objetiva e direto ao ponto. Ao longo do treinamento, você vai ter a oportunidade de fazer downloads de planilhas, de exemplos e exercícios. Essas planilhas são completamente editáveis, o que facilita o seu trabalho na hora de aplicar isso na sua rotina, seja na sua rotina pessoal ou na sua rotina profissional. Então eu vou te explicar como funciona esse treinamento aqui. Assim que você se inscrever dentro do nosso portal do aluno, você vai ter acesso aqui ao treinamento de Excel básico ao intermediário. Na abertura do curso, está disponibilizado o material para download. Aqui você vai encontrar a apostila do curso e também todos os exercícios para que você possa aplicar ao longo do treinamento. Dentro do treinamento, a gente passa por uma abertura do curso introdutório. Se você não assistiu, é o momento de você aprender questões fundamentais sobre o Excel. Assim que começa o curso básico ao intermediário, a gente fala sobre manipulação de planilhas. Nós vamos aprender a travar células, a criar hiperlinks e manipular planilhas, afinal de contas o Excel está sempre lidando com esse tipo de recurso. No módulo seguinte, vamos aprender a organizar dados dentro dessas planilhas, consolidar dados, proteger planilhas, validar dados. Seguido de funções básicas do Excel, há funções essenciais como o PROC-V e PROC-H. Finalizando no módulo 6 com uma abordagem muito importante sobre gráficos no Excel. Essa é uma competência muito fundamental. O segredo, o que as pessoas sempre buscam, é transformar dados em informações. Informações para tomar de decisão. Uma boa maneira de representar ou de traduzir esses dados em informações são através de gráficos. E a gente vai finalizar esse curso te explicando alguns dos gráficos, algumas das possibilidades do Excel. Assim que as aulas são finalizadas, o seu certificado é emitido, carregando toda a credibilidade da Voito e mais um diferencial na sua preparação para o mercado de trabalho. Um ponto muito importante que eu gosto de destacar sobre esse curso está relacionado à nossa metodologia de ensino. Aqui na Voito, a gente procura fazer vídeos simples e diretos ao ponto, que facilite a sua consulta e facilite a sua interação, você acompanhar e exercitar junto com o nosso professor. Outra coisa muito bacana também é a possibilidade de interagir através de áudio e vídeo. É o ensino à distância sem perder o olho no olho. A gente facilita muito a comunicação através dessa ferramenta dentro da nossa plataforma. E legal também é que a nossa plataforma permite que você assista os cursos na palma da mão. A gente, pelo Voito app, permite que você consiga fazer download das aulas, assistir onde for mais confortável e conveniente para você. E para finalizar os nossos diferenciais, a possibilidade de acelerar o vídeo e assistir o curso de uma maneira muito mais rápida, absorvendo a mesma quantidade de conteúdo em uma menor quantidade de tempo. Então, se você quer conhecer mais sobre o Excel, se você quer se tornar um profissional capaz de transformar dados em informações, de controlar as coisas, de aprender uma ferramenta que todo mundo usa para gerenciar seus indicadores, seus processos, as suas metas, então eu te convido a conhecer mais sobre esse curso. Dá uma navegada aqui, tira as suas dúvidas e dá esse primeiro passo num software, num mundo que eu tenho certeza que vai abrir a sua cabeça em relação às oportunidades que oferece. Te vejo sempre e até mais!